O Castigo do Fazendeiro Chico Irás Dessa moda é do improviso, né? É do improviso É do ensaio, né? É do ensaio Tô vendo uma história De um rico fazendeiro Que não temia Adeus Pois se ama e põe Ali naquele lugar Uma grande seca passou Fazendeiro perdeu o trigo E a soja sobrou Fazendeiro de poeira Arruda no novo congelou Música Desde a lavoura perdida Começou a rasgrimar Com o revolver da mão Para Deus desafiando Se aqui chegar Agora com ele Vou me acertar Vem aqui o meu revolver E nem vou descanegar Sobrirá o direito O povo é surpresão Fazendeiro ficou muro E começou a fugir Com o revolver Com o revolver da mão Para sempre vai ficar Hoje ainda está vivo Parece querer falar Quando isso aconteceu Ali ninguém pode chegar Transformado numa estátua Me encontraria O homem brinca com Deus Com Deus não pode brincar Com o nosso tempo Com o nosso tempo brinca Não vamos desesombar Muitos desafia a Deus Mas é triste ser um veneno Deus coloca no inferno Porque ele tem poder Não vamos descanegar Não vamos descanegar Com o nosso tempo brinca Não vamos descanegar Não vamos descanegar Não vamos descanegar Não vamos descanegar